Ela, além de tudo, como gente, já que estamos em gente do rio, não dá nem para eu desfizer. Só lamentar que vocês não a conheçam, nem vão poder conhecer tanto. Nem eu, aliás. Ela é Nara Leão, adorada Nara Leão. Quanto celogia. Não precisa falar nada, não, Nara. Tudo isso é verdade. Você acha mesmo? Eu acho. Eu acho porque quem não acha, quem não te acompanha na sua vida, na sua discreção, em torno da sua vida, não tem nada mais bonito que isso. Nara, e agora? Como é que foi? Vamos começar um pouquinho. Naquela época, era o que? Anos 60, né? Anos 60? Vamos falar um pouquinho quando você começou? É, para você. Bossa Nova? Bossa Nova. Você era a musa da Bossa Nova, era a única mulher na Bossa Nova e cantava, assim, no perco das garrafas. A sua família, como é que vinha isso? Muito bem. A única coisa que meus pais queriam é que eu tivesse uma profissão. Não acreditava muito, né? Ah, não? Não. Por isso, essa vozinha não vai dar certo. Mas, mas eu fui educada para ser independente, para ter uma profissão. Não fui educada para esperar casamento, entendeu? Para depender de marido e nem dos outros. Então, eles ficaram muito contentes. Quer dizer, eu comecei a dar aula de violão cedo. Andava de ônibus com o violão do baixo do braço, de casa em casa, dando aula de violão. Você ia dar na casa de violão? Eu ia primeiro ir. Depois eu ia ir lá em casa, né? Depois tinha uma academia. É, uma academia de violão. Assim, você tinha quantos anos, Nara? Mais ou menos. Eu tinha? Uns dezesseis. Quer dizer, eles te deram todo o apoio. Isso é raro naquela época, né? Raro, mas eles... muito, muito para frente, né? Da época. Todos dois. Minha mãe está viva ainda e continua para frente, né? Faz ginástica todo dia, é barato. Que maravilha. E, Nara, isso aí, então, te deu a tranquilidade de procurar o seu caminho tranquilamente e apoiado em casa, né? É. Eu também não tinha decidido o que ia ser cantora, entendeu? Vou ser cantora, mas... mas os caminhos estavam abertos todos. Era do que você gostava, né? Gostava muito. Você estudava também no colégio? Estudava. Estudava, fazia sentido. Mas só anos depois é que eu fui fazer vestibular, né? Depois que meus filhos nasceram e tal. Eu tinha desistido de cantar. Eu fui fazer vestibular e fiz. E nessas noites, vamos voltar um pouquinho lá, pro dentro das garrafas, que eu te assisti lá. E eu fiquei impressionadíssima. Não só com a sua voz, mas com a sua costura. Essa maneira de ser, aquela zoa que era, aquela... Eu fui até com o meu irmão, porque eu tinha até medo daqueles lugares por aí, mas fui pra te ver, né? E pra te conhecer cantando, que eu ouvia muito. Naquela época, a Nara, assim, me dava uma impressão, assim, tão de estar ali, fazendo o seu trabalho, com toda a alma e carinho. Qual era as músicas que você cantava? Você dava palhinha aí pra nós? Olha, por exemplo... Se alguém perguntar por mim... De que ter por aí? Levando um violão e o baixo do caço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer rotequim. Eu entro e sou perno-te. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, te der que sim, mas só depois. E a saudade se afastar. Até hoje, essa música é do Zé Cat. Pois é isso, o Zé Cat na sua vida, como é que foi? Eu até hoje adoro essa música. E você tá tomando... Eu acho a minha cara. Se alguém cantar com isso, porque eu tô com o violão debaixo do braço, é a minha cara. Eu acho. Inara, e também você cantou muita música do Zé Cat, de protesto, naquela época conturbada. E aí já apareceu também o som do bairro, né? Isso. É. Uma, uma espantada pra dividir. Não faço mais isso, não. Eu sou um pobre caboclo. Levo a vida na enxada. O que eu falho é dividir. Com quem não quanto nada. Se assim continuar, Vou deixar no sertão Vou provir que a ele amassa Pros pedreiros em paz do céu Deus até tá ajudando Tá chovendo no sertão Mas contar pra tudo que Não faço mais isso, não. Agora, triste João do Vale fez isso, né? Ele era pedreiro, né? Primeiro ele era chofer Foi chofer de caminhão Depois pedreiro, realmente Ele conta que quando ele tava na obra Pedra Pedra em cima de pedra Que eu tava muito velho Porque ele é muito popular no Nordeste, né? Veio pro Rio Como todos os nordestinos que tão morrendo de fome Onde é que você encontrou o João do Vale? Eu encontrei Olha, ele era amigo do Bené Nunes Agora, o interessante é que até hoje tá assim, né? É a mesma história Passaram-se 30 anos E continua Plantar pra dividir E a seca no sertão Isso é que é triste, né? E você acha que há esperanças, apesar de tudo? Tá difícil, né? Tá difícil Tem que ter esperança Porque tem que ter esperança Mas o caos está instalado Estaurado no país, né? O caos Infelizmente é a pura verdade O jeito é cantar, né? Infelizmente, Honária Aí houve um período que você parou Você se casou Com um cineasta muito importante O Cacá Diegues Você nunca fez cinema mesmo pra valer? Eu fiz cinema Eu fiz quando o carnaval chegar Eu fiz um Um filme do Miguel Zinfaria Fiz algumas coisas Mas eu não gosto muito de fazer cinema A gente trabalha pouco Espera horas e horas O cinema é pior que televisão A gente fica ali Aí entra Fala uma frase Aí volta Sempre fica mais Cinco horas Cinco horas E porque tem tudo na cabeça Do diretor do filme, né? Tudo organizado lá dentro Mas a gente nem sabe O que aconteceu Então você fala uma frase Volta, espera três horas Aí fala umas três frases Volta Não é o seu, enfim Eu acho que já tem Você é triste E Nara E depois você parou Então um tempo Você teve algum problema de saúde Você caiu Qualquer coisa assim É Eu tive um problema de saúde Um pouco grave Mas sabe Passou Você está maravilhosa Me parece É Agora você vem com esse disco Que eu já ouvi umas músicas Achei lindíssimo Que são versões Das grandes músicas americanas Que todo mundo curtia nessa época Quando eu era garota Eu fiquei com muito problema De fazer esse disco Depois disso Eu tenho que cantar aquela música Que a Carmen Miranda cantou Dizem que eu voltei americanizada E eu digo Não vai dar certo Mas eram músicas Que eu tocava em casa Com o Menescal, né? A gente sempre tocava Não em show Não em disco Mas em casa Então o Menescal me propôs Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer esse disco Mas é porque você está cantando em casa É muito bom Mas em casa é uma coisa Na rua é outra Ele falou Vou ficar desmoralizada Eu disse Não, que nada Eu acabei me convencendo Que as músicas são lindas Mas é tudo em ritmo De bossa nova E tal Pois é Até eu vi Abrajeiramos as coisas E você Você participou De várias versões Que você fez Agora um dia Um dia eu ouvi Eu queria que você Desse só uma palinha Para mim Porque não é Que você vai cantar agora Mas o What's New Que ficou chamado Como vai você Só o que eu sei, né? É uma delícia Mas isso seria talvez Falta de músicas brasileiras Para você Não, né? Uma brincadeira É uma brincadeira Porque eu tive 25 Uma vez Quer dizer De brincadeira, né? Mas eu gostei do disco Do resultado Não Tem um compositor É muito bonito disso Agora, Nara Outra coisinha Só antes de Infelizmente Eu não tenho que terminar Você antes Quando tinha ali Opinião com a Tereza Aragão Sabe? Fazia o que foi Você descobriu Muita gente Você lançou Muitos compositores Você ia atrás Você vê a possibilidade De hoje Você subir um morro E ir atrás Dos compositores Ou ter um encontro Hoje mudou muito isso Olha, eu acho Que existe possibilidade Sim Agora Eu é que no momento Estou bem cansada Entendeu? Para subir um morro Para lá Entendeu? Quer dizer Cansado não é bem Eu Mas eu Eu canto E tudo isso Mas não tenho aquela energia Quando eu tinha 18 anos de idade Não Sinceramente Gosto muito De ter a minha vida Antigamente Eu vivia E fazia show O tempo todo Viajava de avião Todos os dias Entendeu? A minha vida era isso É Eu hoje não quero Quero cantar Quero ficar em casa Quero ler Quero tocar violão Em casa também Você lê muito, né? Não Mais ou menos Não sou E você ouve muito música? Mais ou menos É? O que você faz em casa? Você faz esporte? Eu ando na praia, né? Eu ando de branquela Eu ando no fim da tarde E... Você está namorando? Sim Você está com uma cara tão maravilhosa Acho que ela tem uma relação muito boa com uma pessoa que eu adoro Que eu gosto muito Porque essa relação já tem 4 anos Muito bem, obrigado Ótimo Isso é muito bom Isso também inspira, né? Ah, ótimo, né? É uma maravilha Então, Nara, quantos anos são seus filhos agora? Eu tenho uma menina de 17 e 1 de 16 E eles... Algum vai pra música ou não? Você acha? Não sei Não sei Eu realmente não sei ainda o que vai acontecer Agora não ficou nada Não, a gente toca um pouco de violão Resolveram aprender Mas... Não sei Agora, então Nara, eu queria te agradecer imenso Por ter vindo Obrigada a você É um prazer realmente grande te ver E... Então, eu vou mostrar pra vocês O dia está, Nara, aqui na capa Com aquele maozinho Da década de 50 Que nós todos de 60, né? E... Eu vou mostrando E a música vai ser Eu gosto mais do Rio How About You Tô mostrando Calma, que eu vou mostrando Daí Nara, então vamos Você faz pra nós How About You É isso que você vai fazer, né? Eu gosto mais do Rio Quando estou com você De ouvir canções do Tom Quando estou com você Gosto de ir em um bar Venha ver a mar Tomar o chope gelado E a gente passar Mas só com você Gosto de ler É isso que eu vou mostrar Quando estou em casa Ver só você ao lado Me faz feliz De mãos dadas no cinema Ou vendo TV Seja antiguada Mas gosto disso Só com você Só com você Só com você O Rio é sempre lindo Uma praia O mar azul Tudo isso Que o Tom já cantou Nas canções Fala como é bom Eu gosto disso Mais com você O Rio é sempre Seja antiga Seja antiga Com você Obrigado.